É de sonho e de pó O destino de um sol Feito eu, perdido em pensamento Sob o meu cavalo É de laço e de nó De jibéu, jibó Dessa vida cumprida a só Sou o caipira, pira, pora, nossa Se engordir a parecida Que ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida Sou o caipira, pira, pora, nossa Se engordir a parecida Que ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe solidão Meus irmãos perderam-se na vida Em busca de aventurar Descassei, joguei Investi, desisti Se a sorte não sei, nunca vi Sou o caipira, pira, pora, nossa Se engordir a parecida Que ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida Sou o caipira, pira, pora, nossa Se engordir a parecida Que ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir de colônia e prece Faça os desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou o caipira, pira, pira, pora, nossa Se engordir a parecida Que ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida Sou o caipira, pira, pira, pora, nossa Se engordir a parecida Que ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida